Olha só, a dengue é um dos casos que mais preocupa. E aí a gente faz um alerta geral ao Vale do Rio Tijucas. Se de um lado tem a dengue, do outro tem a Covid-19. São ainda dois assuntos que entram em pauta. E o município de São João Batista pediu reforço. Desta vez o exército está por lá e montou tendas, gente, para acolhimento para as pessoas que estão infectadas. O combate à dengue e a Covid-19 receberá um importante impulso em São João Batista. Nós teremos à disposição aqui no Posto Saúde Central, com o pessoal do exército, nove tendas e 40 leitos para atendimento a toda a população de São João Batista. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a administração municipal e o exército brasileiro, teve início na tarde desta sexta-feira. Toda a administração está envolvida e preocupada com essa situação do nosso município, que é a deiga, a Covid-19. As tendas de acolhimento serão destinadas ao atendimento, testagem e hidratação de sintomáticos, contando com um total de 30 camas de campanha para acolher a população local. Além disso, o exército disponibilizará uma ambulância e uma equipe composta por quatro profissionais de saúde, incluindo médico, enfermeiros e técnico em enfermagem. A previsão é que as tendas entrem em funcionamento em até três dias, reforçando a capacidade de atendimento das unidades de saúde do município. A secretária municipal de saúde, Carla Isabel Daucenter, destaca a importância da nova estrutura diante do aumento de casos, especialmente de dengue, na região. Legenda Adriana Zanotto